Bli, blim, blim, blim Dualshock Boas pessoal, bem vindos ao Dualshock O meu nome é Dinis E o meu é Pedro E estamos aqui de novo todos juntos para Detroit Já não jogámos há algum tempo Pedro, não é? It's been a long time, Dinis Já, parámos, tivemos as gravações todas agendadas Tudo direitinho mas É verdade, já não jogámos isso há algum tempo Já estava com saudades de ver a cara da cara A cara da cara A cara da cara Ah, parece que poste eu mexer a cara dela Hum, não Está acontecendo, não vou testar Bem, se a gente não fosse nada Litoralmente, tipo Vamos, já devemos chegar lá O carro está parado Não está Não Não, está a andar Está a andar Na verdade, na frente não muda Se reparás Muda, mas muito pouco E depois é tético Não, porque a cena que parece que é a estrada É do vidro, não é? É do vidro, exatamente É cena da neve Ok Olha, clima O que é que estamos a falar? Clima? O tempo canto nunca mais chega Está um clima de cortar a faca neste carro Olha, este gajo faz-me lembrar um bocadinho Aquele gajo que falamos da outra vez Já há uns episódios de trás Que era o Kingpin do Daredevil Ah, sim, sim, sim Esse ator morreu Não morreu já há algum tempo Eu acho que sim Ele tinha um filme Incrível Que eu não me lembro Em que ele é um prisioneiro Condenado A A cadeira elétrica E ele tem um hamster acimação E aí, meu Tenho de encontrar essa merda Não faça a minha merda E ele no fim A berrar com o hamster Mr. Banks Mr. Banks Que era o nome do hamster Adoro essa cena, meu Isso parece-me muito deprimente Era um boi deprimente Olha, ele não está Ah, espera, isto aqui é automático Pois é Eu esqueci-me dessa E ele está sentado Não está a conduzir, mano Mas pronto, olha Quando é que chegámos Chegámos dentro de uma hora Ok, ok Temos tempo Há dois episódios De só conduzir Oh, espera Não, pois Pois, estava tudo a correr Demasiado bem, não era? Já Isto não parece nada bom Que que Ali está tipo Estes carros são do caralho São, são, são Fica aí dentro, Alice Por acaso Estou a gostar Do design dos carrinhos Não são bonitos Propriamente, não é? Mas Em termos de utilidade Está lá Inspeciona o motor do carro Onde é que é o motor? É à frente? Isto é um elétrico E aqui tem motor O que é que é? Fodeu-se o carro? Os travões Ou algo do género Eu peço desculpas Mas eu vou ter de encontrar aqui A cena do filme Sim, o Pedro está focado Neste momento A encontrar o nome do filme Que não existe Existe, existe Nunca existiu, Pedro Esse filme não existe É da tua cabeça Não era estranho isso Não sei À espera de um milagre Ah, isso é Isso é com o Tom Hanks Não é? Exatamente Green Mile Exatamente É o Green Mile com o Tom Hanks Eu por acaso Eu nunca vi esse filme Eu nunca vi esse filme Mas já Eu só não vi esse filme Porque é três horas E Mas eu digo Está na minha lista Está na minha lista É daqueles que têm tipo Um impacto emocional Quase tão grande Como o Shawshank Redemption Eu vou ser sincero Eu não gosto assim tanto Ah, o que é Mas é sério É esse aí Está mesmo na minha lista É um bom filme Porra, mano É filmaço É filmaço É filmaço É filmaço É filmaço É filmaço Espera, por acaso Eu não O que é Ok Já viste Já estiveste num sítio Com bastante neve Não Nunca estive em nenhum sítio Com bastante neve O que é perfeitamente normal Porque tipo Em Portugal não há muitos sítios Que neve Mas sabes que eu morei Na Covilhã Durante dois anos Primeira vez que eu saí Do trabalho E que me meti no carro A conduzir E de repente olho para a direita E está a serra toda Coberta de neve, mano Até bati mal Bati mal Foi exatamente assim Foi esta a minha Não, mas saí mesmo do carro E fiquei tipo A olhar para aquilo E eu Uau É sim Eu acredito que seja Uma coisa Uma coisa espantosa Eu já via levar muito Na República Checa Mas não estava Não tinha muita neve Estás a ver A cena é que eu também Não estava à espera Eu devia estar Porque E há na Serra da Estrela Neve Estás a ver Mas como eu comecei A morar lá no verão Foi aquilo A apanhar-me mesmo De surpresa Tipo olhar e ficar Não estava à espera Que isto fosse assim Não, mas acredito que seja Para quem nunca viu Não é? Assim a primeira vez Deve ser incrível E depois deitas-te no chão E ficas a fazer Anjos de neve Assim a A abanar os braços E as pernas E depois Começas a tentar Ser um bocado mais criativa E começas a fazer Um boneco de neve Ou uma escultura De uma piralca de neve E depois as pessoas passam E atropelam-nos No carro E faz xixi na neve E fazes um gelado De bolas xixi Amarelas E dás a alguém E finges que é um gelado De outra coisa qualquer De limão E não é? Olha só uma questão Porquê é que viemos Melhor abrir Isto está a ficar intenso O que é que vai ter? Androids? E há Provavelmente Mas estávamos longe Da verdade O interior parece seguro O exterior é que não sei se Para ser seguro é bom Sim, para ser seguro é bom Agora se realmente é seguro Eu faço isso Vês que lutar realmente Os androids têm mais força Mesmo dependendo do tamanho É o que é estúpido Exatamente É estúpido Eu estava a pensar nisso Porque acho que eles não iriam Depender dos músculos Para ter força O modelo pode ser diferente É verdade Sim Mas não é? Acho que a altura Não devia ter nada a ver com isso Exatamente De principio Não é? Spooky Ui, estou a sentir Estou a sentir este clink Vai haver um jump scare A Madeira está a fazer a crick Estás a ver? Aham Vai ser desta merda toda Tem ali uma revista Volte a ler Detroit Today E o SSIO É um postado Realmente Isto aqui é um ecrã Não é? Não sei se a revista já é antiga Na verdade Eu não consigo É no Coisa do meio Ah Só para ver como Banda de androids Indicada para vencer Isto é o Eurovisão De 2077 No ano seguinte vai ser um androide com barba Transgénero De facto ainda não vimos que tinha um androide com barba Só isso Não, não há androides com barba Já reparaste? Ah, churro Não sei se estou a mentir Olha, eu não quero ler esta porcaria É só para o Achievement que isto existe Acho que eu E para o World Building Não serve mesmo para nada Está bem, faz a fogueira moço Que eu Verificar a mala E preparar uma cama para a Alice Olha cá a Alice A Alice já vazou A Alice está a andar num carrossel agora Tipo Verificar arma E eu confio no Luthor Mas é uma arma Sim, senhora Isto estava ali assim? É do Luthor Ah, é do Luthor Mas é que estamos a Ofrecer uma bolacha A própria bolacha dele Eu estou a ver na tua mala Que tu tens bolacha Ah, não é a Alice Pronto Ah, Luthor Queres bolacha Ias oferecer Obstavolo Nem por isso Exato Nem vou dizer nada Da arma, não é? Que as bolachas É mesmo Eu estou a dizer isto Mas esqueci-me de facto Momentaneamente Que eles são androides E não comem Pois, pois Porque eu tenho bolachas na mala Pois, realmente Não faz muito sentido Pode ser só tipo Uma obsessão por bolachas Há uma vida do caralho Mas nunca tens de comer E nunca tens de dormir Isso é espetacular, não? Consegues sempre tipo Mil vezes mais produtivo No teu dia Ah, pá Já Se não fores humano Isto é Se fores humano Estás em maus lençóis Sim, claro Isto foi uma piada De maus lençóis Vou fazer uma cama para a Alice Por favor Foi demais Foi demais E vamos fazer uma cama Mesmo à beira da lareira Que é para ela Está quentinha Com sorte Dorme um bocado mais para um lado Rebola um bocadinho E amanhã já temos de comer, Luthor Temos um problema a menos Alice A sério? Que vazaste Alice? Ah, ok Ficava fudido Fala com a Alice Alice, o que é que foi? Estou-me a sentir um jump scare Nesta parte Acho que não vai haver Acho que vai ser salto Outra Opa, achas que um dia Seremos como eles Como a família Opa, vou dizer sincero Eu não sei ser como eles Alice Ah, não era bem isso Que eu queria dizer Mas, talvez nós possamos Ok, ok Era mais por aí Começou mal E depois deu a cena boa Isso é bom É bom É bom te falar Quando você fala assim A sinceridade eu pensei Que ali ia dizer Olha, vou dizer sincero Eu não sei se vamos estar cá amanhã Se quer Sabes, é aquele tipo de discurso Que tu podes ter Quando alguém diz Oh, queres ir sair E dizes Ah, curti a bué Mas não dá Ficas muito melhor Mais bem visto Sérgio Não dá Mas curti a bué Sim, como quem Querias sair mesmo O pessoal fica mais Com essa cena na cabeça E ele queria Mas não deu Era pior se a cara Agora dizes assim Se calhar um dia Vamos ter uma família Mas eu não sei ser como eles Por isso É Eu só não fui a Alice Já agora Porque Vem se calhar 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 Quero saber o que é isto aqui Ok, é o mesmo cartaz, não é? Ok Por que é que sujaste? Ao menos apanhavas, não é? E ainda estabas fora Deixavas este sitio Melhor do que encontraste Mas Ah, isto é a revista Não, não, não Está bem Não, não, não Por favor Isto não, outra vez Não, te goa Vamos aconchegar a Alice Eu estou um bocado perdido temporalmente no jogo Oh Eu vou-te ser sincero Eu acho que Dá-lhe um smooch Eu vou-te Dá-lhe um beijinho Vou-lhe dar um beijinho Que é para ela ficar aconchegada Quem é que não gosta de um beijinho da mãe na testa? Que fofa Atrevo-me a dizer a alguém que não goste de um beijinho da mãe na testa? Toda a gente gosta Tenho nove mil histórias eventuais Mas conta só uma Que eu queria mesmo dormir Vamos para a história da princesa E eu ia totalmente para a unicórnio Eu estava-te a dizer Eu acho que a cama Não, vejo Puta Que pariu Putas Ui, criatividade Já estás a despoltar o lado divergente na cara Ela agora começou a falar, estás a ver? Esta era uma história de uma menina que não se calava Com medo Estava cansada de ter medo Ela sonhava em ser com todas as outras meninas Mas Houve aqui um som qualquer que eu não cortei Sim, foi muito afo Foi muito horror Mas era diferente Era diferente Ok E eu estava-te a dizer Há uma coisa que eu me estou a notar na Alice agora O quê? Eu não posso dizer Pronto, ficamos assim então Ela conheceu um robô Um robô obediente Ok, ok Não, mas eu não posso dizer porque acho que é spoiler E isto já é spoiler de se dizer Então eu não quero saber Não queres saber Os nossos espectadores vão ficar tipo Viviar A cara contou aquilo com um certo ressentimento Não foi? Sim, sim, sim Obrigado, abecer a ordens Juntas Juntas Mas elas ficaram juntas Oh Estão a ser boi de foco Isto vai ser a nossa história Eu acredito que sim, Alice Eu acredito que sim, Alice Um gajo muito esquisito Um gigante Um gigante Eu vou chamar gigante Eu vou dizer um guardião Era um gigante Estás a contar uma história infantil Este gigante ele ia ficar tipo Foda-se Tipo, eu estou aqui E eu percebo que a história Tipo Vai ser um final feliz Vai ser um final feliz Esta aqui és a dizer realista E curtiu a ver o que é que a cara ia dizer E morreram todos Exato Oh, Alice, está calado O que é que te sabes da vida? O que é que te sabes da vida? O que é que te sabes da vida? Ora, estou a dormir Ok, ela gostou E temos outro dia logo pela frente Vais aqui dar as boas noites, Luther? Oh, fuck no Sim Sim, sim Vou já Sim, claro Mas que é, Alice E se tu és o centro do mundo Não és ninguém Queres que chamem o presidente dos Estados Unidos da América Para te vir dar a boa noite? Boa noite, Alice Dorme bem Pai, eu conheço a voz do Luther, man É o Carlão Não, não tenho nada a ver com a voz do Carlão Dorme bem Fala com o Luther, ok Vamos falar com o Luther Luther Por cá Alice quer dormir Eu estou na boa E ele está mesmo na voz Estás na boa, estás na boa Sim Ela é muito corajosa Olha, fiquei como bloqueado, foda-se Vais falar outra vez do tempo? Vou falar da Nair, claro Exato Aquela conversa de elevador E aí, vou-te contar a melhor conversa de elevador que eu já assisti na minha vida inteira Deixa-me só ver Sem desculpa Não, não, com certeza Depois disto O passado de Luther Que só quero saber qual é o passado dele Da tua vida Ela apagou tudo Ok Já temos aqui uma Pois, porque de certo É tal cena O de certo também foi à procura do mesmo que a cara E acabou assim, não é? Cara Já alguma vez Viste algo diferente? Meu Deus, ia-me sair tanta coisa errada neste momento Uh-oh Não O que quer dizer? O que é? O que é que ele quer dizer? What the fuck? Estes são androids? Estes são androids? What the fuck? O que é isto? É alguém que está a controlar? Estes são androids? Estes têm tempo para ser muito bom nisto Estes têm tempo para dizer Alice 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 Ou... Agarrar a arma Agarrar a arma Agarrar a arma Mas Alice vai ficar sósie Não O Luther Porque o lúter Não sei se tem que fazer mira aqui Vai ser fixe isso Vou esperar para o ar Vou só esperar para o ar Ok, ok, ok Não é porque os quero matar É só porque não tenho Wallace suficiente para eles todos Eu se teria perguntado Então não podias bater à porta? Ah, eles chamam E este é o Tom Eles chamam o Jerry Eles chamam uma pessoa São tipo uma consciência Ele tinha um dente de ouro? É um androide do gato É todo dublinho É um pouco estranho Mas confio mais ou menos neles Sim, sim Ai, que fixe Será que eles vão mostrar diversões Ainda em funcionamento? Alice, não sei se isso é boa ideia Alice, tchau Não, é tal cena Eles não parecem ser E era muita tragédia Para uma história só, não é? Tipo, agora virem estes gajos Foderem tudo Chegarem ao Canadá Tipo, foderem-nos outra vez Estávamos a precisar de uma coisa boa Sim, sim Uma coisa de uplifting, não é? Exatamente Que nos hame melhores espíritos Estejam à vontade O Jerry Reativa o carrossel E isto vai ser awesome Agora vai ter umas luzinhas Vai ser muito mellow Que fixe Ei, caga Estou a sentir boa esta parte Estou a sentir boa esta parte É confortável, é uma parte confortável Mas eu não gosto do Jerry Tens de saltar menos, Jerry De qual deles? E este aqui? Eu não gosto daquele que está ali atrás Qual? Aquele Este aqui? Não, aquele Este aqui? Não, aquele Este é o jame franco Não E este? Não, o Aquele Aquele? Aquele Aquele Não confio naquele cara Este aqui Não tem um braço Este está-se bem Ah, pera Tenho que colocar Peço desculpa Aos nossos espectadores Estavam só a olhar Para os vários Jerry By the way Vou contar a história do elevador No próximo episódio Já não vou obter Ah, ok Mas vais-te lembrar Eu peço desculpa Não te ter perguntado Não, eu também Ficaste ressentido Com a A falta da história do elevador Não, não Só acho que é uma perda Para os nossos espectadores Para a humanidade Exato Contar a minha história do elevador Há histórias que parecem ser contadas É difícil É difícil ter uma boa história do elevador Porque toda a conversa Que tu fazes no elevador É Lá está a chamada Conversa de elevador Por uma razão Porque Se passa no elevador Já Estou a dar demasiado Hype À história Mas é uma história do elevador E aí eu deixei-lo Entrar E depois saiu No andar Seguindo E Deu um peido Dentro do elevador Fiquei tipo Sozinho lá Fechado Cheirá o peido De outra pessoa Não, não é isto Não é isto Não Por acaso Outro certo Até pode ser Gosto A música tem ficado melhor Mãe, na sério Esta cena está bem de bonita Está mesmo bonita Oh, digo-te uma cena Já não jogava um jogo Que me fizesse sentir Cenas assim Há muito tempo Desde aqueles jogos Dentai Exatamente Mas o plot De todos esses Também é muito bom Mas o Luthor Ia dizer alguma coisa Que não acabou Para dizer, não é? Beautiful O Luthor Não acabou de dizer Eu queria dizer Beautiful Ok Olha Ganhamos um Achievement A smile on her face Vamos só ver o que é que Em termos de porcentagem Como é que está isto É isso, sim Ora bem O O Ah, isto aqui não mostra Porque é 100% Porque era comum a toda a gente Ok Então, disparar Tiro de aviso 13% Perguntar 77% Perguntar Desparar um tiro para o ar Tomate Tomate Agarrei a arma Agarrar a madeira em chamas Quem é que escolheu essa merda? Quem foi o fogo? Não faço a mínima ideia Como é que eles Não faço a mínima ideia Mas de facto A maior parte das pessoas Só um O cinto protetor Outras duas Sim, sim É no sentido Tipo Porque eu sei que a arma está ali Não é? E Não sei se o Luthor sabe Desparar uma arma direito Ou não Alice não tem fome Ok Ok 74 O resto foi tudo bastante Fizemos tudo basicamente Estas aqui Não sei se Vêm de episódios passados Talvez Ah sim Pois é É possível que sim Porque pelo menos eu não vi nada Que me tivesse faltado Não, não, não Isto ainda é deste episódio Sim, sim, sim Isto é deste episódio Mas não sei se Tem a influência Dos episódios anteriores Estás a perceber? Já percebi Não sei, não sei Está bem Mas olha Alice Cordial Luthor Neutro Opinião Pública Indiferença Por isso olha Acho que foi um bom episódio Por acaso Muitos momentos bons E não se esqueçam Se gostaram Metam like Comentem E subscrevam-se Se ainda não o fizeram E estaremos aqui para vocês No próximo episódio Tchau, pessoal Tchau Os jogos já estão comprados E agora é tudo o que temos Subscrevam-se ao nosso canal Alguma semana para comê-me Por hoje pegados nos compram Vamos em cima da mesa Amanhã Amanhã Têm-me a ver certeza Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau